Música Katia e Davidson se conheceram graças a aviação. Hoje o casal está à frente de uma empresa responsável pela manutenção, reparo e revisão de motores de aviões que chegam de todas as partes do Brasil e do mundo. Ela é do Pará, ele de São Paulo. Mas escolheram Goiânia como lugar estratégico para a prestação de serviços aeronáuticos. São 12 anos aqui só crescendo, graças a Deus. O comércio aqui, o nicho do mercado da aviação aqui é muito forte e a gente acredita que nós somos inclusive um ponto de apoio muito importante para os operadores. A empresa de suporte para aeronaves é uma das participantes da terceira edição da feira Aviation XP Centro-Oeste. O evento acontece no aeroporto Santa Genoveva e reúne fabricantes, especialistas, donos de aeronaves, além de potenciais compradores e fornecedores do setor aeronáutico. Comandante Marinho trouxe para o evento o primeiro avião projetado e construído por uma empresa goiana e contou com parte do financiamento vindo da Goiás Fomento. Um monomotor com capacidade para até três pessoas, pode voar a 200 km por hora, tem autonomia de combustível para até 10 horas de voo e promete ser um dos mais econômicos da categoria. Esse protótipo deve concluir a campanha de ensaios em voo muito em breve, então a gente acredita que mais uns 60 dias aproximadamente. E com a certificação da ANAC a gente já deve estar autorizado a produção em série. Segundo a administradora do aeroporto de Goiânia, o mercado de aviação executiva tem registrado um aumento na demanda e Goiânia tem uma grande participação nesse setor. Nós temos 16% do mercado de movimentação de aeronaves. Desse número, 21% é Goiânia. Então para nós hoje no centro-oeste, no nosso mapa, Goiânia é o aeroporto mais importante que nós temos para o desenvolvimento da aviação executiva. E essa é uma das razões pela qual a gente está aqui, sendo o host desse evento já pela segunda edição. Durante a feira, o prefeito Rogério Cruz visitou os estandes e os aviões em exposição e anunciou uma boa notícia para o setor de aviação. A redução do ISS de 5% para 2%. É o percentual mínimo que nós podemos fazer. Então nós tiramos do máximo para o mínimo, para dar esse incentivo a essas empresas, para que estejam aqui em Goiânia atuando, trabalhando, prestando serviço e, é claro, gerando renda e emprego para o município. Legenda Adriana Zanotto